Muito bom dia então aqui desde a grande cidade de Bissau, aqui também já na presença do Geron, e hoje, após várias viagens marítimas, vamos então fazer uma grande viagem terrestre. Vamos até a região de Bafatá, que é aproximadamente a 150 km de distância daqui, e onde provavelmente a maior dificuldade será alguns troços de estrada. Nos últimos tempos tem chovido bastante aqui na Guiné-Bissau, e esse será eventualmente o maior desafio, vamos a isso. Catio. Ah, mas isto é assim, o pessoal tem que ir a correr, tem que ir a correr. Eles tudo vão para onde? As vezes foram lá para saber, porque há variedades aqui, as pessoas aqui querem. Mas porquê, ele vai encher? Pode ser. Provavelmente, é. Não, é bom encher, porque normalmente, não sabem, ah, de Gabu, Bafatá, mas não sabem de carro vende. Sim, para onde é que vai o autocarro? O autocarro, sim, para onde é que vai. Eles correm para ter informações quando... Sabem de volta. Mas normalmente vendiam... Normalmente vendiam, normalmente vendiam, mas agora é só entrar. Tem que escorrer, só não se consegue apanhar. Não fica assim, não está? É gravar. Perdeu. Essa tá? Mas de cabo é depois. Pegar no filme. O filme é depois. Ó, me cura. Entrou. Mas a pessoa pode pegar do Gabu e do Canto. A quem pode pegar do Gabu e do Canto. A gente pode pegar do Gabu e do Canto. A gente pode pegar do Gabu e do Canto. Quisagir também. Quisagir também. Mas se posso apanhar o do Gabu e sair da Fatah. É antes da Fatah. O Gabu é antes ou depois? É depois, ok. É depois, ok. Mas nós terá um outro só que não é bonito também. É? É aquele que vai para a Fatah. Tira, tira. Oi? Não é doido. Ei, é doido. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Boa foto, hein? E o que é boa foto? O que é boa foto? O que é boa foto? É verdade. Eu vou fazer a minha família Eu quero que a rainha bafata Queria que eu abra o porte Eu quero que a rainha bafata, é possível eu não? Eu quero que a civiliza a gente vai ajudar É isso aí, Raul, vamos crer a rainha para atacar, tá tá? Tá tá? Por favor Parece que vamos conseguir agora Ok Tudo fixe Aqui ali tem lugares tudo marcado, é modi? Não, ali está, ali está direita Digo de ser, quatro da tarde ou cinco Quatro da tarde ou cinco, a canção, amor Estrada, só que acaba Caminho... Caminho de São Maria há de chuva ou não? Cinco horas Cinco horas Cinco horas Cinco horas de viagem? Cinco Cinco horas Cinco horas Bom, então já vamos aqui no autocarro que vai cruzar Pissau até Baratá, que é a saída da cidade. A velocidade parece-me bastante razoável. Na entrada então da zona rural, à saída da cidade, conseguimos ver que a estrada começa já a ficar em bastante mau estado, o que vai então dificultar aqui a velocidade do nosso autocarro. Vamos lá, vamos lá. É uma viagem cheia de sulabancos, um autocarro, é valendo bastante. No fundo acaba por ser uma viagem histórica, é uma experiência marcante e que nota-se também que existe a união entre as pessoas que estão aqui dentro, e que todos estão a ser o mesmo objetivo, realmente é chegar a assistir no final. Vem cuidar, 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 cuidar de mim. Vem 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 cuidar de mim. Por um lado, até é bom, para que a viagem não seja tão monótona. Já vamos arrancar ou não? Já já vamos arrancar, é que costuma acontecer, você até costuma acontecer e que ele usa de arrebenta para neu? Ainda sim, quer dizer, vai para baixo, arma bocada, vai para cima. Não, mas eu ouvi que ele arrebenta, arrebenta. Mas já costuma acontecer em outras viagens para o Bono? É, outra hora, outro carro, a roda está arrebenta. Como é de estrada, a estrada é... Má sorte, mané que para, não sei lá. Má utrocina... Na corrida, na corrida, aquele é perigo. Ele por acaso é arrebenta, agora se que não para. Pule Archeu. Este é pule Archeu? Não, às vezes é mau estado da estrada, é só buraco. Pule Archeu. Pule Archeu. Pule Archeu. Já está? Tem. Então foi rápido? Tem. Foi muito rápido, 10-15 minutos. Já. Pule Archeu. Pule Archeu. Pule Archeu. Até foi bom para relaxar. Pule Archeu. Pule Archeu. Pule Archeu. Pule Archeu. De regresso entrou à estrada, onde através da janela do autocarro conseguimos ir sempre observar pequenas comunidades, comunidades essas que se vão misturando ao longo da densa vegetação de todo o caminho e onde podemos também observar a rotina diária das pessoas. Cuidado, cuida, cuida, cuida. Uma paixagem não prevista. Não, aquela é só de calça, calça de travão. Entretanto começou aqui a cheirar a queimar, o pessoal entrou em pânico. Também está imenso calor. Vou aproveitando o saio um bocadinho. Vou aproveitando o queimão tiver os dois caminhos. Temos que ir pra mim. Não, eu tô aparecendo. Tem que ir para mim. Agora é... Temos, eu vou nos direcionar, vamos lá. E aí? Pois a estrada é praticamente toda assim, com fragmentos de asfalto, mas por acaso agora a viagem estava a correr melhor, mais rápido, vai melhorando, faz ser uma velocidade relativamente boa, 40 ou 50 km hora, apesar das dificuldades. Espectacular isto, a razão é que isto é tudo cajuês, é só para isto, e o que tem chovido nos últimos dias aqui. Ela é boliguita e linda mule, ela é super mule. Música 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 Muitas particulares tem que pagar então aqui Caminhões Mais caminhões Mais caminhões Ei, vai, vai Ponto, não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não todo da esquerda ahhh Ela é linda Lindo Ela é fina uai Ela é menina tão linda Ela Ela é minha Mami Mami Mais uma paragemzinha cortada E... Mami 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 E parece que aquela rua atrás está mesmo com problemas quem vai para a bafata vem naquele carro, nem tudo em mão como são da mesma companhia, os que só vão para a bafata foram bocejados pela sorte minha amiga, só a figureta, eu nem ligo carteira não é? a bafatar não vou apuntar para eu, com a pena não vai sentar assim não me lembro a bata é essa e eu mandei вкус ai Miami é, eu m狙 istei quem vai pra cima ol, igual Você é mais um filho? É que é isso grande, irmão. É super. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá bom. Por fim, o Tiga. Por fim, o Tiga, a terra da Milcar Cabral. Ainda chegamos durante o dia. É o que é o Tiga da Rota? É o que é o Tiga da Rota. Ah, ok. E aquela comida do irmão? Lá na Rotunda? Ok. Então depois o Tiga da Rota. Então vocês vão para lá? Eles vão para lá? Então estava a ter rotunda também. Se calhar é melhor. Diz o Ternal. Ah. Ah, ok. Isto é que é a rotunda, podemos chamar a rotunda, não é? Sim. Ok, então tá bem, vou dizer. Então pronto. Agora também vou procurar aqui um amigo. E eventualmente este vídeo terminará amanhã. terá continuidade amanhã ou não sei. Poderá até ficar por aqui. Até já. Tchau, foi. Tchau. ético